Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com AK Money. Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link que estará na descrição será referente ao meu canal de live stream de games, então caso você curta GTA V ou curta esse tipo de nicho, dá uma passada lá e me segue. Pessoal, o Google enfim adicionou ao Google Finance preços de criptomoedas, que são no domínio finance.google.com. Então a seção intitulada Cripto agora aparece na categoria Compare Mercado junto com os mercados convencionais de ações e moedas e a seção então fornece informações importantes sobre o preço de várias criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. Bom, os donos do Google, que é o Alphabet, eles também são donos do YouTube, que porventura tem apagado vários canais aí de criptomoedas e quando você olha e fala assim, ah, não, beleza, o cara ele estava promovendo pirâmide financeira ou ele estava promovendo jogo de azar, sei lá, sei lá, não vou dizer o que está certo ou está errado, mas digamos que, hum, dá pra entender. O problema é que a gente já viu vários canais aí sendo apagados sem motivo nenhum, não tinha nada de incoerente no canal e assim, canais de excepcional qualidade, né? Em alguns momentos a pessoa até consegue recuperar, quando ela tem vários seguidores, o pessoal vai lá e reclama no Twitter, cita o YouTube e tudo, ele, beleza, Ah, não, ah, não, foi um engano nosso aqui e tal, em alguns momentos fim de demência e ninguém sabe o que realmente aconteceu, só sei que o canal continua apagado. E pra vocês terem ideia, eu definitivamente sou só uma pessoa aqui que senta em frente ao computador e trago algumas informações e apresento muito a minha opinião pessoal pra vocês, mas no fim das contas tem empresas que estão aí falando sobre criptomoedas, é um CNPJ, um pessoal assim que em tese talvez deveria ser mais sério, e assim, você vê canais sérios, canais jornalísticos que são focados nesse assunto também tendo problemas com a plataforma. Bom, mas o que acontece é que o Google não tinha muito o que fazer, né? Porque o mercado das criptomoedas então, ele atraiu a atenção do público no ano passado, na verdade tudo isso começou efetivamente em meados aí, metade de 2017 pra frente, né? Então teve esse pico por conta da valorização e em 2020 pra 2021 também a coisa esquentou bastante. Mas o que acontece agora é que os investidores institucionais, né? O que muda de agora pra todos os outros anos que passaram? É que agora os investidores institucionais, eles estão no meio da conversa. Então digamos que o papo começa a mudar de figura. E o envolvimento deles inclusive é que ajudou, foi quem ajudou a capitalização do mercado das criptomoedas, né? Que ultrapassou aí, chegou a ultrapassar um trilhão. Então o que aconteceu necessariamente? O Google, ele começou a considerar Bitcoin ou criptomoedas num contexto geral como coisas sérias, né? Demorou, demorou. Foi tarde? Foi tarde. Mas chegou. Então oficialmente no Google, Bitcoin já existe. Digamos assim, né? Agora Bitcoin já existe. Só o que falta a gente ver aí é o que vai ser pro YouTube, né? Pera aí, o Google e o YouTube são da mesma empresa, tecnicamente, mas ainda assim tem muita coisa incoerente acontecendo no meio desse caminho. Será que a partir de agora as coisas vão começar a mudar? Hum, não sei, não sei, realmente não sei. Espero que sim. Então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido e até mais.